Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um provador C&A se iniciando com looks bem casuais, começando por esse que foi um dos meus favoritos, suéter listrado em azul marinho, lindo, ele é bem amplo, bem over, tem esse decote V não tão aprofundado, estilo regatão, botõezinhos, super fofo, muito confortável, toque macio, estou usando tamanho PP, tá custando 139,99, ele é grossinho, a trama é bem juntinha, então não achei transparente, meninas, as minhas medidas com o link de cada peça no site e com cupom de desconto estão na descrição do vídeo, vou deixar também fixado nos comentários, essa loja C&A ela é a maior da região, mas ela, em relação à luz do provador, é bem chatinha, fica mudando o tom da luz, então me perdoem, meninas, mas ela é a mais completa. Wide leg, linda, estou apaixonada por essa calça, só que a cintura dela é média, mas gente, modelagem super bacana, tem esses detalhes da preguinha abaixo do bolso, ela desce reta, ampla, mas não chega a ser uma pantalona, gosto, vestiu super bem, tem esses bolsões no bumbum, achei ela linda, tem costuras em marrom também, dando um contraste bem bacana, estou usando tamanho 34, tá custando 159,99. Look super romântico com essa batinha e a flare, gente, muito feminino esse look. Batinha toda detalhada, um tecido texturizado super bonito, toda cheia de babado, aplicações em girpir, é um tipo de renda, babados, ela é toda fechadinha, mas é transparente, esse punho largo também ficou lindo, amei ela, porém, achei que ela ficou pequena, é um tamanho PP, tá custando 179,99. Ficou bem apertada, não estica e o fecho é só de botão. Calça flare, cintura super alta, gente, tem bastante elastano, achei que ela ficou linda no corpo, lavagem muito bonita, foi uma das coisas que mais me chamaram atenção nela, foi o tom da lavagem, gostei do caimento, né, a modelagem, ficou muito bonito no bumbum também, na cintura, gosto que a costura da barra mais larga, olha que linda, gente, sério, ai, quem gosta de calças modelo flare, comprem essa, porque vale a pena, vocês vão amar ela, tá muito linda. Tô usando tamanho 36, tá custando 149,99. Tem esse detalhe da costura do perspon, tem coração no bumbum, que ajuda a dar uma levantada no bumbum também. Meninas, curtam o vídeo, ajuda muito no crescimento do canal, comentem dizendo a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, dos looks, qual foi a peça que mais gostou. E como eu sei que vocês amam uma saia longa, então não podia faltar, né, cropped, todo em couro fake, alcinhas bem fininhas em elástico. Gente, gostei desse couro fake, que a parte de dentro é flanelado, então super confortável. Zíper invisível na lateral, é um couro fake mais molinho também, estou usando tamanho PP, tá custando 79,99. Saia reta, cintura super alta, tá no tecido de viscose, bem confortável. Amei a questão da estampinha, mal dá pra ver, né, meninas? Mas é uma risca de giz em preto, bem delicado, bem discreta. Ela não tem forro, mas também não é transparente. Tá num tom de cinza, quase marrom, bem diferente. Bacana porque são cores que são tendências e vão continuar ainda muito forte ano que vem, são os tons neutros, então invistam em peças em cinza, marrom, bege. Bom que combina com tudo, né? Detalhe de fenda na barra atrás. Estou usando tamanho 34, tá custando 159,99. Fechamento de zíper. Meninas, infelizmente, não consigo gravar vídeos provadores pra vocês sem ser narrado por conta dos direitos autorais das músicas que tocam no provador das lojas, tá? O YouTube, ele entende o som do vídeo e acaba cortando o vídeo ou pedindo pra eu excluir. Então, o vídeo fica bem completo. Look bem dia-a-dia. Gente, amei também. Tô muito suspeita pra falar nesse provador. Crope de camisa em viscose, super confortável. Ele tá num tonzinho mais de off, tá? É levemente transparente. Estou usando tamanho PP, BB, tá custando 99,99. Tinha mais duas opções de cores, no rosa BB e no preto. Mais uma peça, um risco de giz pra vocês. Lindo esse azul marinho, gente do céu. Me apaixonei por essa calça. Ela tem uma modelagem mais sequinha também, mais solta ao mesmo tempo, então não fica colada, né? Elástico na cintura, bolsos. Gostei do comprimento. Tá num tecido de viscose, super confortável. Estou usando tamanho 38. Gostei desse tamanho. Tá custando 179,99. Gostei do tamanho 38 porque ela ficou bem soltinha e a cintura ficou ainda mais alta. É um look que eu gostei com esse saltinho, mas também super usaria com tênis, com uma jaquetinha jeans. Uma proposta mais baladinha, mais night. Amei também. Cacharréu, golinha super alta, que você pode estar dobrando. Gostei da malha, que é super confortável. Ela não é transparente e tem essa textura em listra e ombro franzidinho, manguinha mais bufante, mais princesa, super fofa. Ela é bem comprida, bem coladinha. Tem detalhe na manga em fendinhas, pequena aberturinha. Estou usando tamanho PP, tá custando 69,99. Saia, cintura super alta em animal print. Ela ficou um pouquinho grande, é um tamanho P, tá custando 159,99. O que me chamou a atenção nela foi o tecido. Ela é toda drapeada, achei bem diferente. Tem a textura, né, do drapeado, bem bacana, assim, em alto relevo, tá? Toda forrada. Meninas, o tecido tá bem rígido. Eu acredito que seja um tipo de poliéster, 100% poliéster. É um tecido plano, não estica. Gente, quero muito essas duas peças. A camisa, olha esse azul, gente, que coisa linda. Tá num tecido, um tipo de crepe, só que ele já tem uma textura levemente amassada, é bem diferente. Gostei. Ombro deslocado, super confortável. Estou usando tamanho PP e tá custando 159,99. Short saia, cintura super alto, lindo, perfeito, gente. Eu tô assim, quero todas as cores que tiver dele. Em viscose. Gostei, modelinho transpassado com detalhes em botões dourado. É mais curtinho, cintura super alto. Vestiu super bem, olha como ficou bacana no bumbum. Fechamento de zíper. Esse tá no branco, então ele é levemente transparente. Tô usando tamanho 36, ficou ótimo e tá custando 159,99. Gente, eu amei tanto o modelo desse shortinho. Achei que vestiu tão bem que eu peguei ele agora no azul marinho pra mostrar pra vocês. Continuei com a mesma camisa, fiz um tom sobretom aí que eu amei. Modelinho transpassado. Ele fica mais levemente socialzinho, né? Mais arrumadinho. Pra quem gosta de modelos de short saia assim em tecido, pode comprar sem medo que vocês vão amar. Esse azul também tô usando tamanho 36, tá custando 159,99. E pra finalizarmos, esse macacão casual lindíssimo. Tomara que caia em tom de bege bem diferente, puxado pro cinza. Infelizmente, não tinha meu tamanho. Tamanho P, ficou grande. Tá custando 279,99. Achei super confortável. Ele tem o detalhe em barbatana na cintura, dando uma estrutura a mais. Bolsos. O tecido é grossinho, não é transparente. O tecido, gente, ele é bem diferente. Ele lembra muito até uma lona, sabe? Um tipo... Acredito que tenha bastante poliéster na composição dele. Achei bem rígido. Caimento, achei lindo. Que ele é mais amplo, mas não chega a ser também uma pantalona. Caimento mais reto. Tá bem despojado. E é isso, meninas. Por aqui encerro mais um provador C&A. Espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem, compartilhem. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.